Retornando com o Encontro com o Esporte, hoje na presença de Alex de Castro e Diogo Bote. Vamos falar um pouquinho sobre o Lajadense. O Lajadense que vem treinando forte, visando o jogo contra o Juventude de Caxias, que acontece provavelmente no domingo às 15 horas. O clube lá da Serra tem até hoje para definir a data do seu jogo, que 48 horas antes tem que estar definido o horário para a Federação Gaúcha informar aos clubes que estão participando. Esse jogo do Lajadense é importante porque tivemos a primeira vitória e para dar sequência para a equipe, né, Diogo? É, o Lajadense conseguiu essa vitória contra o Esportivo agora no final de semana. Foi muito importante, eu acho que valeu o resultado, eu acho que isso que a gurizada do Lajadense estava precisando. O time vem treinando bem e tal, só que o Benheiro ainda não tinha encaixado para conseguir ganhar. No meio do jogo do Santo Ângelo, aquela derrota, trombamento para tudo que é lado, o time acabou perdendo de 1x0. Foi aquele jogo contra o Passo Fundo aqui, que era futebol lama praticamente assim, também não tinha jogo. E agora o campo seco e tal, o Lajadense pôde voltar a vencer no campeonato. Seguinte, eu acho que o Lajadense tem a questão do... a dúvida do Benheiro passa pelo ataque. Eu acho que o Robert vem voltando, mas o Robert ainda não conseguiu achar o seu melhor condicionamento físico e, tipo, tem perdido espaço para o Rafael Refatti, esse gurizão que veio do... Esse rapaz que veio gurizão não, é o senhor praticamente, né, que veio do Avenida, né, e tem tido atuações... fez o gol de empate contra o Passo Fundo. Agora no jogo esportivo foi garçom duas vezes, primeiro servindo o Maicon de peito, depois servindo o William no contra-ataque. Então, assim, eu acho que o time do Lajadense ainda tem algumas peças para mudar. O Benheiro ainda trabalha alguma coisa no meio-campo, eu acho que tem alguma dúvida entre volantes, mas isso aí eu acho que ele vai manter o Michel, vai manter o Rudiero. Do meio para frente eu acho que é isso, o Lajadense tem que... eu acho que falta ritmo agora. Veio a vitória, agora é da sequência. E tu, Alex, qual é a tua impressão sobre o Lajadense? Eu acho que é muito importante essa Copa do segundo semestre, é uma preparação para o gauchão, né. A gente sabe que ela é deficitária, que ela serve exatamente para isso, para fazer laboratório, porque nós não podemos ter como base essa Copa, né. Geralmente são times que fazem exatamente o que o Lajadense está fazendo, os da primeira divisão fazem esse laboratório, e os da segunda divisão vêm daquele campeonato longo da segunda divisão, e procuram, então, manter o time ocupado até o final do ano. O Rafael, eu vi jogar algumas vezes lá no Avenida, onde eu fui assistir alguns jogos esse ano, eu nunca vi um jogo que preste a ele, vou ser bem sincero. Até está me surpreendendo aqui no Lajadense, daqui a pouco ele encaixa no time, né. Pois é. Pelo que eu vi, ele fez dois bons jogos agora, né. É sempre entrando no segundo tempo, né. Isso, sempre entrando no segundo tempo, né. Mas eu acho que a Copinha é o laboratório, né. Se a gente conseguir trazer, daqui a pouco traz um guri da base, que nem o Rafael veio lá do Avenida e encaixa, vamos aproveitar na primeira divisão ano que vem. Porque o que que acontece? Depois dessa baita campanha desse ano com esse bom time de futebol, a torcida vai querer mais. Ela se acostumou mal. Claro. Mesmo na Copinha, o pessoal às vezes dizia, ah, mas que saudade daquele... Não dá pra manter o mesmo nível no segundo semestre pelos custos, né. Mas eu espero que o Lajadense... É ruim essa época do ano pra futebol, vamos convir, né. Agosto, no setembro, no outubro já melhora. Vai melhorar público, né. Vai melhorar o ambiente pra tu assistir o futebol, né. Que é chato assistir o futebol em agosto, né. É difícil. É difícil. Tu sai num domingo de noite com chuva e assistir futebol. É complicado. Mas enfim, é isso. A gente sempre torce pelo Lajadense. Esperamos que o estádio novo esteja pronto lá no Galchão, né. Hoje em novembro, né. Por quê? O que que acontece? Até a qualidade do futebol melhora pra jogadores técnicos, né. E esse time aí é aquela coisa. Então, na minha opinião, vamos pegar e tentar tirar alguns jogadores. Aí já tem uns que já estavam no time na primeira divisão, né, do Galchão. E aproveitar alguns jogadores, algumas novidades pra poder lá na frente, lá em janeiro, no Galchão, vai estar já bem preparado e fazer de novo uma bela campanha. Mas eu espero que pela Copinha o Lajadense vá até a final, até a semifinal, mas como já fez em 2005, foi até a semifinal contra o Novo Hamburgo. Bom, eu já aposto numa mudança, não no ataque agora, mas eu acho que desses dois meias de armação, que é o Alex Goiano e o Bruninho, acho que o Alex Goiano vai sentar no banco pra entrada do William, ou o Matheus Bolão, que agora é o Matheus. Eu só acho que o Alex Goiano e o Bruninho não podem jogar juntos. São dois carregadores de bola, o Bruninho, se não mudou ainda a sua característica, segura demais a bola. O Goiano, então, nem se fala. Às vezes, se chegou a me irritar em alguns jogos do Galchão, ele, sabe, carregava demais a bola. Talvez esteja o momento de mudar. Ou fica dois caras com a mesma característica, carregando demais a bola. Essa impressão, me parece, que o treinador Benhur Pereira também teve. E ontem estivemos conversando com ele e ele deu o seguinte depoimento. A gente tem melhorado de jogo a jogo. É importante, foi a vitória, principalmente contra um time qualificado, que é o esportivo, apesar de não estar bem no campeonato, mas com certeza vai fazer um bom campeonato. Então, eu acho que o nosso time vai evoluindo. Nossa ideia sempre é botar os nossos jogadores em melhor condições. Então, a gente dá oportunidade e eles que façam o trabalho deles. Benhur, uma análise com relação à partida diante do esportivo. Com a entrada do Michel e o Refate, a equipe ganhou mais poder ofensivo. Na verdade, a gente montou uma equipe ofensiva, até porque estávamos jogando em casa. Só que a gente deixa bem claro para o jogador que a Copinha é um jogo mais difícil, ser mais disputado, é um jogo mais de segunda divisão. Então, a gente tem que ter a qualidade e a força. No segundo tempo, eu achei que nós estávamos perdendo o meio. Então, eu fiz as mudanças. A entrada do William era a ideia do William dar uma pegada melhor para a gente ganhar o meio. Deu o resultado. Como eu já tenho conversado com os jogadores, alguma coisa deve ser alterada no próximo jogo. Nós temos um trabalho importante, até sexta-feira. São dois trabalhos, três trabalhos que a gente pode dar uma olhada nas mudanças que fazer. E existe alguma indicação de onde que possam acontecer essas mudanças na equipe? Na verdade, a minha ideia é tirar um dos meias e fortalecer o meio com mais um volante, que pode ser o Matheus, que pode ser o William. Volto a dizer, a Copinha é feita para nós tentarmos testar os nossos jogadores, que no final do ano a gente tem que montar um grupo igual ao chão. Então, nada melhor que ver eles jogando. Nessa semana tivemos a presença lá dos jogadores do Lajadense. E o Michel me falava da atuação dele diante das outras equipes, no próprio Caxias, de onde ele veio, que ele gostava mais de sair para o jogo, chegando na frente do gol. Isso vai possibilitar, se essa mudança realmente acontecer, que ele faça esse trabalho que ele vinha realizando na outra equipe? Na verdade, a gente testou o Michel no primeiro momento, até porque tinha a questão do Serginho, que iria mudar de função, o Tomás e o próprio Chapolin, que não tem ainda a condição de jogo. Então, nós não tínhamos um volante. O Matheus estava na questão de jogar na lateral direita, pela lesão do Bindé. Então, agora eu acho que já chegou o momento de testar o Michel um pouco mais adiantado. Até acho que o Michel não tem a característica ofensiva, não é um jogador de chute forte, de presença de área, mas a gente vai liberar um pouco mais o Rudiero, dando essa ideia de força. O Rudiero também tem algumas dificuldades de fazer gol, mas eu acho que temos que trabalhar agora, para depois, mais adiante, escolher alguma coisa boa. Bem, o Grenal no domingo pode tirar público lá no estádio do Alfredo Jacone, onde o Lajadense vai enfrentar lá o Juventude. Não seria mais coerente da Federação Gaúcha passar, antecipar esse jogo para o sábado? Para nós seria importante esse jogo, até porque acho que no sábado a gente também dá uma liberdade para o jogador, de ter o seu domingo em casa, mas aí é uma questão exclusivamente do Juventude, que faz a Federação só a cata, até porque o Juventude é mandatário, mas faz parte, a gente está preparado, apesar que ainda alguma coisa pode acontecer até lá, eles têm 48 horas antes do jogo para fazer essa mudança e vamos esperar, aguardar para ver o que vai dar. Como vocês puderam conferir, o Benhur Pereira, acho que está mudando a equipe para o jogo diante do Juventude de Caxias. Mas vamos aguardar então para ver como vai se comportar a equipe e, a partir daí, acredito em outras mudanças. Aí sim, com a entrada do Refate no lugar lá do Robert, que ainda necessita de um condicionamento técnico melhor, já que ficou quase oito meses parado devido à lesão. E, a LAF, Diogo, o que está acontecendo com a nossa LAF? A LAF. Bom, a LAF deu uma pausa agora no Gauchão, foi lá disputar a Liga Sul, lá no Paraná. Eu acho que, mais que os resultados, acabou valendo a experiência da gurizada que foi para lá. Foram cinco jogos, a LAF acabou voltando com o saldo de cinco derrotas. Mas eu acho que serviu para ter uma dinâmica, para recuperar jogadores, para ganhar moral. A LAF enfrentou adversários de primeira linha, de primeira divisão de Liga Nacional, para tentar isso aí. Eu acho que valeu. Valeu, entrou como convidada, volta para casa, agora tem a CBF na terça-feira. Eu acho que serviu como exigência, como laboratório. O time da LAF ainda é jovem, teve aqueles esfalques todos que a gente já conhece, aquelas perdas. Mas tem recuperado jogadores, por exemplo, o Biel voltou nessa Liga Sul, ainda falta o seu melhor recondicionamento físico. Agora tem o Vitoru, que está de novo suspenso, sabe? A federação gosta, eu acho, de botar a suspensão no Vitoru, porque eu acho que é a terceira suspensão dele nesse ano. Então, eu acho que a LAF ainda, ela vai lutar nesse Campeonato Gaúcho ainda, mas como a gente tinha comentado outra vez aqui até. A LAF vai fazer um campeonato mediano e eu não acredito que ela, se chegar, vai chegar entre o sétimo e oitavo para tentar a vaga. E tu, Alex, o que acha da nossa LAF aí? Eu acho que a LAF vai ter que repensar o 2012. Já fiz algumas críticas para a direção da LAF, eles não gostaram muito. E a gente sempre faz a crítica, não é com a intenção de... Ah, é uma questão sempre de, de repente, a gente está enxergando algum problema que eles não estejam enxergando. Mas eu acho que tem que repensar esse 2012. Se é para jogar com essa base que está jogando aqui, vamos jogar a segunda divisão. Hoje é a segunda divisão, que se chama, né? Série Prata, né? Vamos jogar a Série Prata de novo, vamos então pegar, dar mais experiência para esses guris e depois voltar para a Série Ouro, sabe? Porque com esse time, esse não é um time de primeira divisão, de Série Ouro, tá? O treinador hoje tem nove jogos, sete derrotas e dois empates, se eu não estou enganado. E não é culpa do treinador, é culpa de um elenco muito jovem, pelo que eu vejo, pelo que a gente tem ouvido falar e conversado com algumas pessoas. Então, talvez o 2012 seja um tempo de repensar. Quem sabe dar uma paradinha, ou vamos colocar assim, jogar um campeonato de um nível que não seja tão alto. Porque é complicado até para te buscar investimentos no empresariado, tu ir buscar lá sem ter algum resultado. É, até propriamente a questão da própria moral desses guris, né? Tipo, derrota em cima de derrota, isso aí vai, apesar da juventude deles, isso aí vai descer do jogador. Vai, vai, e o guris sente mais, porque ele não tem experiência. Exato. E foi uma debandada de jogadores, isso até é complicado, e querendo ou não, talvez tenha que se repensar o 2012. Ou se para um semestre, ou um ano, ou se jogue um campeonato com um nível um pouquinho menor, ou se tenha recursos para fazer um time com qualidade. De qualquer forma, agora, a LAF tem seis jogos ainda pela Série Ouro, do Gauchão, de futsal. E o compromisso, agora, na terça-feira, diante da CBF, às 20 horas, lá no ginásio do Claudião. E falando de futsal, ontem aconteceu a final da Copa Posto Giovanela de futsal. Duas equipes que chegaram na final invíquida, de forma invíquida, que foi o TV Futebol Clube Construxor, e o Ressaca Real. Um jogo de muito equilíbrio, se for computado, assim, toda a partida. Mas quem levou a melhor no início do jogo foi a equipe do TV Futebol Clube, que acabou com o Caio e o Jardel Fischer fazendo três gols relâmpagos ali, deixou a equipe do Ressaca meio atordoada, onde o Pipoca atua. O Ressaca não teve condições de reagir, e na segunda etapa, fizeram algumas alterações, conseguiram, assim, se posicionar melhor em quadra, mas, mesmo assim, tomou outro gol, e só foi conseguir reagir com a entrada do Evinho Hamster, que, lesionado, foi para o sacrifício, mas não conseguiram reverter o resultado, e acabaram perdendo por 5x3. Então, o TV Futebol Clube Construxor é o grande campeão e invicto. O Pipoca acabou sendo o goleador, e o goleiro menos vazado, o Matias. Então, parabéns lá, o pessoal do 7 de setembro, que fizeram um grande campeonato, e conseguiram levar um bom público ontem para as finais. E o basquete? O basquete, então, vamos ter o Bira e a Sojipa, agora, no final de semana, na estreia do novo treinador aqui, que é o Pitu, e esperamos que também o Bira comece nessa jornada de forma positiva, para depois, no jogo aqui em casa, nós termos um grande público. A minha pergunta, eu já conversei isso com vários amigos do meio esportivo, né, é a questão, se a cidade tem capacidade financeira para suportar um time de futebol, um time de futsal, um time de basquete, e nós temos ainda um time de vôlei feminino. Eu acho que isso vai, algum dessas equipes vão sofrer em 2012 com aporte financeiro. Isso é bom para todo mundo, a gente quer que tenha bastante atividade esportiva, mas a pergunta que fica no ar, nós temos enlajado condições de suportar quatro equipes de nível? Olha, não sei se temos oportunidade, mas isso é um assunto que a gente vai poder abordar em outra ocasião, porque o nosso tempo se esgotou, o Tonho lá já está falando que vai cortar o vídeo, então...